Muita gente está aí preocupada, deve sair para a rua no carnaval ou não por conta da pandemia e a gente tem que sempre lembrar que estamos vivenciando uma pandemia, uma doença coletiva que o que você decidir impacta em todos nós. Mas você sabia que os brasileiros, brasileiras e brasileiros já sofreram esse tipo de pressão? Foi em 1919, porque em 1918 tinha ocorrido o surto da gripe espanhola, que chegou por aqui em agosto de 1918 e atingiu de Belém até Porto Alegre, o Brasil inteiro. Então as pessoas que tinham sobrevivido à gripe espanhola de 1918 resolveram ir para as ruas em 1919. A história era assim, quem não tinha falecido queria celebrar a vida, nada mais justo. Mas o que aconteceu em 1919? Os números da gripe espanhola subiram de novo. Então vamos ficar de olho, muitas vezes o passado ilumina o nosso presente. A decisão é tua, mas vamos pensar pela coletividade.